Estão abertas até 17 de maio as inscrições para 71 cursos da rede de ensino à distância organizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. A capacitação é de graça. São mais de 200 mil vagas. Podem participar profissionais de segurança pública como integrantes da Polícia Civil, Militar, Federal e Polícia Rodoviária Federal, além de perícia criminal, guarda municipal, bombeiros, militares, entre outros. A Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, informa que a capacitação serve inclusive para a promoção dos policiais. O fato concreto é que isso, além de requalificá-lo, tem sido usado como índices de promoção para esses policiais nos estados. Eles têm trazido um grande benefício, até mesmo para a própria Força Nacional de Segurança Pública, que nós hoje estamos já pensando num pré-requisito ao policial que venha. Ele faz um módulo obrigatório em rede EAD. Para tirar dúvidas, o candidato pode enviar um e-mail ou acessar o site do Ministério da Justiça. Para tirar dúvidas, o candidato pode enviar um e-mail ou acessar o site do Ministério da Justiça.